O puladinho externo, a porta vai se abrir depois do primeiro puladinho. Segundo puladinho, primeiro puladinho. Aqui que acaba, perdão, aqui que começa o puladinho externo. Vamos aqui já direto, um exemplo ao conteúdo, né? Vamos fazer já o puladinho externo. A saída se dá depois que o cavaleiro pisa essa perna esquerda aqui, o puladinho externo do lado de cá. Então vamos fazer. A condução para que a dama faça esse movimento lateral de contratempo, enquanto eu invado ali com uma escova. Contratempo. Esse movimento que a Marcele fez, ele pode ser feito lateralmente como se fosse um floreio ou twistado. E quando eu começar o peão, essa chave de grifo vai trazer a dama para girar e eu não vou perder contato com as costas ou com a cintura dela. Então meu abraço, que era um abraço fechado, ele vai continuar contato com o corpo da parceira até a mão ficar invertida para eu propor a ela a saída. E aqui eu falei da mão. A resistência, para que a conexão fechada faça esse movimento de abrir e fechar. Então eu conduzo a patinha de abertura, conduzo a volta e conduzo a transferência de peso. A dama, aqui a gente está dando o exemplo que a dama já começou com o picadinho progressivo. Repare que nós estamos fazendo no lugar, de repente o homem começa a andar, começa a recuar e olha como é que fica fácil para a dama acompanhar o cavaleiro. E lá vai o poeta, aos trancos pelos bares, pelos bairros e nos trilhos. Vai entre versos erros, eternos, amando, sofrendo e sonhando. Então, para eu fazer um facão e conduzir a dama para esse facão, eu preciso, em vez de fechar o abraço, eu preciso que minhas mãos toquem a cintura da dama. E aí vem aquele conceito que a Marcelo está fazendo, a dama que se sentiu tocada na linha da cintura, ela levanta os braços para favorecer a área de condução para o cavaleiro. E lá vai o poeta, aos trancos pelos bares, pelos bairros e nos trilhos. Vai entre versos erros, eternos, amando, sofrendo e sonhando. Vai entre versos erros, eternos, amando, sofrendo e sonhando. Agora, eu gostaria de falar da nossa coleção de videoaulas, que a gente vende para os cinco continentes, muito utilizada em programas de televisão, por celebridades, por várias escolas. São milhares de pessoas que utilizam o nosso trabalho há mais de dez anos. Exatamente porque ele tem uma riqueza de argumento que ajuda muito no aprendizado. O repertório mais importante que tem na dança de salão são mais de 30 anos de pesquisa. Então, os melhores passos estão aqui, nesses DVDs. Cada DVD desse, que vale há meses numa escola, em aula regular, em alguns casos até anos, que se leva. Está tudo concentrado aqui, de forma com esse argumento que vocês viram, um argumento bem fácil. Está aqui no nosso site, Dance Mais Overdance. Se quiser falar direto comigo, pode, esse é meu WhatsApp aqui do Rio de Janeiro, pode falar direto aqui com o professor. E nós temos um preço de 40 reais por DVD, pelos Correios, mas olha que legal, por download sai metade do preço, 20 reais. Então, ou procura aqui no site, ou fala direto comigo, você vai adorar o nosso trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.